Olá galera, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo para o meu canal E dessa vez galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar com vocês A fazer cambalhotas e giros Eu não sei muito, nunca fiz esses tipos de vídeos Mas eu vou fazer para vocês para alegar seu dia E vai que algum dia você precisa fazer uma cambalhota Para escapar de alguma coisa Então vamos começar A primeira coisa galera, é o rolamento É o seguinte Para eu não machucar, eu vou usar esse colchão E o rolamento é assim Você vai correndo Então, você vem, põe as suas mãos no chão Coloca a cabeça E joga o seu corpo Para o lado que está Entendeu? Então vamos lá Deixa eu tirar essa máscara para ela não me atrapalhar E é assim Olha, vocês estão vindo correndo Vocês estão vindo correndo Aí vocês fazem assim Tentem evitar caírem assim Quando vocês forem pousar Colocar os pés no chão Evitem cair assim Com os pés Assim forma de X Um atrás do outro Senão vai ser mais difícil de vocês levantarem Mantenham sempre os seus pés Um retinho Um do lado do outro Assim Porque aí é mais rápido que vocês Poderem levantar Entenderam? Agora O próximo é o rolamento de costas Esse aí é mais difícil Que é o seguinte Você está aqui, ó Sentado Aí você precisa escapar de alguma coisa, por exemplo Aí você faz assim Como é que é bem? Aí é assim Entenderam? Aí tem vocês levantando Assim Entenderam, pessoal? E o próximo é o rolamento de lado Que é assim Você está vindo Ah, gente Veja uma coisa O rolamento de costas Também evitem cair com os pés Cruzados Agora é o rolamento de lado Que é assim Você está vindo meio que assim De lado Aí você tem que esquivar de alguma coisa Você vem Vira assim E rola de lado Deixa eu mostrar para vocês Você vira aqui Aí eu vem E rola de lado Assim Entendeu, galera? Tive uma lembra de batidinha aqui Mas não é nada Assim Entenderam? Agora Vou ensinar a vocês Como fazer Uma estrelinha Isso aí é até bem fácil Vocês tem que vir Correndo assim Talvez correndo Se vocês quiserem Então você coloca Uma mão Depois a outra Você coloca com uma mão Dá um impulso com o pé Para frente De lado Depois coloca a outra mão Tira essa mão E você joga Seu corpo Para o outro lado Tá? Você tira essa mão Depois quando seu pé Tocar no chão Você tira a outra Assim Entenderam? Na maioria das vezes Você dá uma giradinha no final Mas eu só dei essa giradinha Para eu poder virar para vocês Vem lá galera Então beleza Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Este foi o vídeo de eu Ensinando a vocês A fazer cambalhotas Se quiserem mais vídeos Deixem um like Se inscrevam no canal Beleza? E Compartem esse vídeo Beleza? Tchau